Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim, Deus Eu creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Eu creio Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em suas mãos E nada é impossível Nada é impossível para ti Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em suas mãos Tens o meu mundo em suas mãos Creio que tu és a cura Creio que Deus és tudo para mim Creio que Deus és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Obrigado por assistir.